E aí pessoas da internet, do mundo online, mais uma vez aqui E eu tava dando uma pesquisada na internet, eu encontrei esse site manual do Otaku Tava procurando um pouco ali de Nagatoro Sam Pra fazer alguma coisa no canal sobre Nagatoro E eu encontrei essa notícia Que o mangá ultrapassou aí a marca de 1.8 milhões de cópias em circulação Isso é muito bom, porque o mangá está se tornando popular E aquilo que as pessoas estavam querendo cancelar o mangá Não vai acontecer, porque ele se tornou popular Fez o efeito ao contrário E aqui, a notícia falando aqui Que o décimo primeiro volume do mangá Isshira Knight Nagatoro Sam É escrito e listado por Nanashi Confirmou que a franquia literária Ultrapassou 1.8 milhões de cópias em circulação Essa é a contagem de cópias impressas e digitais vendidas no mercado japonês Isso só no mercado japonês Eu acredito que seja só a contagem do mercado japonês Eu não sei se eles estão falando aqui Se é na escala mundial Eu acredito que seja bem maior É tanto que Se você for dar uma olhada no Facebook As páginas que tem De Facebook de Nagatoro Sam São as páginas daqui da América Latina Brasil E aí você vai colocando aí O Peru Vai colocando o Chile O pessoal que está curtindo bastante A América Central também O pessoal nos Estados Unidos também está curtindo A América do Norte A América do Sul E a América Central Nossa, é isso aí Vamos dar uma olhada aqui A notícia que ele traz é do Twitter A fonte do Twitter É o próprio Twitter do autor Do Nanashi Nanashi comentando aqui É Que o Arranjou novos livros Manan Mizuki nos deu um comentário Ele será lançado no dia 6 de agosto Normalmente é apenas a versão Sem edição especial dessa vez É aí Décimo Décimo primeiro volume Sendo lançado E eu acredito Muito, cara Que vai ter segunda temporada Vai ter segunda temporada Se Aqui é o site da editora Da Kodash Eu achava que era uma editora Nova Mas ela é uma editora bem antiga Se dá uma pesquisada Aí você vai ver Que ela Tá bem Bastante tempo no mercado Ela já tem Grandes Obras Lançadas Olha só Essas aqui são obras Recentemente Eles ganharam até um prêmio E aqui eu acredito Que sejam Outros Acho que são Outros editoras Subdiárias A ela São outras empresas É tanto que tem até um site Aqui ó De De Mangá Que você pode ler Você pode ler Então se você souber Se souber Em japonês Você consegue Mas tem um pessoal aí Do mangá livre Que traduz Aí Pessoal Você pode dar uma olhada Lá E ler Uma vida Bom pessoal A notícia é essa É isso Continue curtindo Aí Na Datoro São Valeu pessoal